E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui pra mais um vídeo da nossa série A Procura do Lick Que pra quem não sabe o nosso objetivo aqui é achar o Lick no Minecraft Pocket Edition e derrotar ele se possível né galera Então antes da gente começar o episódio de hoje eu quero pedir duas coisinhas pra vocês A primeira delas é que vocês deixem o like aqui no vídeo, aquele joinha, porque me ajuda demais mesmo E assim eu fico sabendo que vocês estão gostando da série, beleza? E a segunda coisa é que vocês me sigam no Instagram que também tá aqui na descrição do vídeo Que por lá é muito mais fácil da gente conversar, beleza galera? Então bora começar então com o episódio de hoje e vamos nessa! Galera pra quem não sabe então no último episódio a gente viu uma coisa muito assustadora Que apareceu ali em cima daquela montanha Falando nisso eu vou até ele de novo pra gente ver se agora tem alguma coisa diferente lá Mas pessoal, eu vi no vídeo e parece muito com o Lick o que apareceu ali em cima Vocês podem ver, pra quem não assistiu o último vídeo galera, vejam aí que aparece alguma pessoa Tenho certeza que é uma pessoa e tava com a camisa meio amarela Eu não sei se era o Lick, tem como a gente saber né, mas de longe assim parecia muito, muito mesmo E olha aqui galera, não tem nada de diferente aqui Caraca, cara Dick velho, eu tô falando pra vocês, isso aqui tá ficando assustador galera Mas que nem eu falei pra vocês, a gente também vai vingar os nossos bichos galera Pra quem não sabe também, o Lick amaldiçoou o nosso cachorrinho e a gente teve que matar ele por causa disso Porque simplesmente já era galera, ele tava com os olhos do Lick e ele nunca ia mudar daquilo Então hoje a gente vai fazer uma armadilha pra esse safado do Lick e eu quero ver o que que vai acontecer Galera, vocês vão ver, olha, primeiro de tudo então eu tenho que mostrar pra vocês Eu tenho aqui uma dinamite que a gente vai usar pra fazer uma armadilha pra esse cara E galera, se funcionar, eu vou ficar muito feliz e aí a gente vai terminar a série Porque o nosso objetivo, como eu falei, seria matar o Lick e se essa armadilha funcionar e a gente matar ele Aí a gente vai terminar a série né, mas vamos lá então, vamos começar aqui Cara, eu tô precisando de comida de novo né, mas tudo bem Galera, eu tenho que falar pra vocês também, aqui eu tenho vários ferros aqui que eu deixei cozinhando Então agora a gente vai começar a se preparar Eu vou finalmente agora ter uma armadura de peitoral aqui Pelo menos um peitoral né, uma armadura completa não Mas o peitoral pelo menos já vai ajudar bastante E também agora a gente vai fazer então as coisas necessárias pra gente fazer a armadilha né Então pra isso eu preciso de madeira, eu acho que eu tenho bastante madeira aqui nesse baú Mas galera, o único problema dessa armadilha é que a gente pode, sei lá, destruir a casa sem querer Mas eu acho que vale a pena tentar galera Porque se a gente conseguir matar o Lick, tudo bem né, vai perder a casa Mas imagina, que coisa épica que seria Então antes de tudo eu vou precisar aqui de madeira Deixa eu pegar aqui algumas madeiras e também stick né Eu não sei, aqui stick eu tenho bastante também Então agora a gente vai precisar fazer esses ganchos de armadilha pessoal Então pra isso, deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui ó, gancho de armadilha Olha só, eu já consegui fazer dois aqui E agora então a gente tem que escolher um lugar pra gente colocar essa nossa armadilha Só que pessoal, dizem por aí que se a gente colocar uma cruz no chão Isso vai atrair o Lick Só que tem um problema, eu acho que isso tem que ficar perto de casa Como vocês viram galera, a gente colocou uma cruz aqui e ela atraiu o Lick rapidinho Então já sei, eu vou colocar uma cruz desse lado aqui Só que tem um problema Pode ser que algum dos nossos bichos passe por cima da armadilha E acabe estourando a nossa casa sem querer E aí nada vai acontecendo, vai adiantar em nada né Mas galera, eu acho que vale a pena pelo menos a gente tentar, sabe Mas não sei, não sei, eu fico... Ai caraca, vamos fazer um pouco mais longe da casa então Já sei, vamos fazer aqui nessa área Que aqui eu acho que vai ser tranquilo ó Então a gente tem que disfarçar aqui né Porque não pode ficar tão na cara também Que é uma armadilha né Senão até o Lick mesmo ia perceber É claro, o Lick não é uma pessoa né galera Seria mais um erro do Minecraft né Eu penso, sei lá, uma... Ele não é um jogador do Minecraft Então a gente tem que fazer tipo assim Não tão escondido né Mas pelo menos o básico né Pra não acontecer dele descobrir né E não passar em cima da armadilha Então caras, vamos fazer o seguinte A gente vai precisar também de teias de aranha Pra gente conseguir fazer essa coisa Então agora também a gente vai ter a tarefa de conseguir teias Mas como eu falei pra vocês galera A gente tem que fazer também a cruz aqui embaixo E eu acho que isso aqui vai atrair o Lick direitinho Olha só Vamos fazer uma cruz aqui Entre essas paredes aqui Entre essas terras que eu coloquei E aqui vai ser onde vai ser a nossa armadilha Galera, se der certo então O Lick vai morrer bem na nossa frente E galera, eu vou ficar muito feliz Se a gente conseguir isso Porque esse safado Galera, ele obrigou a gente a matar o nosso cachorrinho Olha aqui Calma cachorro, eu vou te vingar Não fique pensando que vai ficar barato o Lick Você vai ver cara, você vai ver Mas enfim galera Vamos colocar aqui então já os nossos ganchos E agora então a gente tem que arrumar a linha né Pra colocar uma ligação entre esses ganchos E a gente poder fazer armadilha né Então cara, eu vou ter que ver se eu tenho linha aqui Eu não sei quantas eu tenho Ixi Ah, eu tenho só uma Ixi galera, ferrou Então parece que a gente vai ter mais uma tarefa aqui no vídeo Que vai ser conseguir linha pra nossa armadilha né O que convenhamos não é nada fácil aqui nesse Minecraft né galera Porque Você sabe né Toda hora que a gente vai arrumar alguma coisa aqui Vai matar algum bicho Acontece algo diferente Sei lá, explode alguma coisa Aparece alguma coisa Ou então os bichos matam a gente né Mas vamos tentar aqui então Vamos ver se a gente acha alguma aranha Senão a gente vai ter que esperar ficar de noite E aí sim Vai ser mais difícil ainda né Mas Caraca lá já tem um zumbi ali embaixo Que eu já vi Mas zumbi não adianta né pessoal A gente precisa de uma aranha mesmo Tomara que tenha uma aranha aqui embaixo Por favor Ai Nossa Caraca que susto Ele me bateu bem do lado ali Que eu nem vi É, não parece que não tem nenhuma aranha aqui não hein Meu Deus do céu Ferrou então A gente vai ter que esperar ficar de noite Então quando ficar de noite galera Eu vou procurar aranhas aqui E vamos lá então Vamos esperar Sim galera Já ficou de noite aqui Então agora só falta a gente conseguir achar aqui As aranhas E aí sim A gente vai conseguir pegar as linhas Pra fazer a nossa armadilha Só que mais uma vez Eu tô com fome aqui na série Que ódio velho Eu tô do aranha A gente tá tendo muitos problemas de comida aqui Ai Não acredito nisso Tá Mas vamos continuar procurando Olha esse Olha esse zumbi aqui Ai meu Deus Sai fora zumbi Eu quero aranha Não zumbis Caraca Aqui Achei Boa Foi só falar Por favor aranha me dá Ai Nossa ela voou em cima de mim Que susto Quantas linhas ela deu Ela deu só uma linha Ou nenhuma Acho que não deu nenhuma né Porque eu já tinha uma na mão Caraca Isso é muito ruim galera Por que que é tão difícil Quando a gente precisa De achar Olha lá É o Enderman É o Enderman ali na frente Caraca Vamos tentar matar ele Galera Se a gente conseguisse uma pérola do Ender aqui Também ia ser muito bom Calma Vamos pensar Vamos tentar não morrer pro Enderman Cara O problema é que o Minecraft aqui Tá no modo de Sumiu Sumiu Não Tá ali na frente Calma 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 Vamos tentar matar ele Calma A gente tem que ser bem esperto aqui Pra não ter problemas Calma Calma Não posso olhar no olho dele Eu não vou olhar no olho dele Morre Morre Enderman Calma 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 Morre Enderman Morre Enderman Morre Enderman Morre Enderman Não 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 Morri Ai que ódio Ai caraca Mano do céu Achei que eu ia matar ele Mas é muito difícil de matar Desse jeito Cara Ai que ódio galera Mas enfim Pelo menos a gente Tá bem né Não aconteceu muita coisa De nada A gente só perdeu alguns itens Mas eu vou conseguir pegar eles ali agora Então pera Cadê Cadê onde que eu morri Eu nem lembro direito Tava tão nervoso Mas fui mais pra frente Por favor gente Uma aranha Eu só preciso de uma aranha Eu só quero fazer uma armadilha E poder dormir em paz Esperando aqui que o Lick morra Tá Eu não vou pedir mais nada Não 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 Cara Por que que não tem nenhuma aranha nesse mundo Parece que o Lick Sabe o que a gente tá fazendo galera É uma coisa impressionante Se eu precisar Ah ali é o Enderman Ele tá no mesmo lugar Eu preciso pegar meus itens Enderman Desculpa Eu não vou mais brigar com você Mentira Eu vou sim Eu vou sim Porque você me matou Ai Nossa galera Boa 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 Tô quase matando Eu matei Não ele tá aqui vivo Morre Não safado Morre Matamos Matamos o Enderman Caraca Cadê 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 Não veio nenhuma pérola Galera Mano Achei que a gente ia conseguir pelo menos uma pérola do Ender Mas não teve Tudo bem Agora vamos continuar então a nossa busca pela aranha Que tá difícil hein mano Vamos ver lá na caverna então se já aparecer alguma Ai cara O problema de tudo A gente já tem que enfrentar o Lick Porque não basta os bichos aqui já serem muito fortes Ainda tem o perigo do Lick aparecer Mas calma Vai dar tudo certo galera Vamos só achar uma aranha E vai ficar tudo bem Caraca eu já tô com fome Nada dessa aranha aparecer E olha que eu tô morrendo por um zumbi Com armadura de ouro Por favor Podia dropar alguma coisa pra gente né Ai o que que veio aqui Ah nada de bom Caraca Ai ele achei uma aranha Finalmente Só que eu tô com fome Ai deixa eu comer aqui um pouco de carne de porco Tá crua mas é o que tem pra hoje Ah mano tem muito bicho Deixa eu matar zumbi aqui primeiro E galera o nosso golem tava protegendo a nossa casa direitinho ali Enquanto eu tava por aqui Cadê a aranha Nossa mano tem muito bicho velho Olha isso E volta aqui aranha Não não pulei não Olha isso velho Tudo é pra dificultar a nossa vida Ai a aranha morreu A aranha morreu E caiu teia Caiu teia Não não caiu nada Galera tá muito Eu nunca fui Nossa Nunca vi uma coisa tão difícil Que é achar uma aranha com uma teia E pegar Mano Galera Não é possível velho O Lick tá fazendo alguma coisa Não tem explicação pra isso Olha só Já tá amanhecendo E agora só que eu fui achar A maldita da aranha Olha ela lá na frente Vamos lá então pegar ela Volta aqui Olha lá elas tão juntas Por favor Por favor aranhas Eu só peço um pouco de linha Mais nada E depois disso Vai ficar tudo bem Eu prometo Ai que favor Linha, linha, linha Ai Creeper chato Sai fora rapaz Mano do céu Creeper muito chato Deixa eu pra caçar A minha teia de aranha rapaz Nossa se bem que é bom A gente pegar também Pólvora aqui né Mano Nenhuma teia Galera O que que é isso Vocês viram Mas tem tipo umas Três, quatro aranhas E nada de linha Não é possível A gente tá amaldiçoado De algum jeito O nosso plano parece que já O Lick já descobriu Quer saber Eu já sei Eu vou fazer uma armadilha Que vai ficar um pouco pior Do que eu pensei Mas vai funcionar Do mesmo jeito A gente vai ter que fazer Uma coisa muito pertinho Da outra galera Então Pra isso Vamos colocar aqui A nossa armadilha Vai ficar nesse lugar Só que tem um problema É Não vai ter jeito galera A gente vai precisar De uma teia Então calma Calma que vai dar certo Isso aqui Olha achei mais aranhas aqui Se essas aqui Não derem certo Galera Não derem nenhuma linha Aí eu já não sei o que fazer mais É sério Olha isso Por favor Ah lá Finalmente a gente conseguiu Agora A gente tem duas linhas só E a gente tem chance De pegar mais uma Se a gente conseguir Mais uma linha aqui Cadê outra aranha Que tava aqui Caraca Eu juro que eu vi uma aranha Aqui Nossa Eu achei que eu tava ficando doido Mas Por favor uma linha Boa galera Agora sim Nossa Finalmente a gente conseguiu Achei que a gente não ia conseguir Uma linha aqui Pro Minecraft Mas Finalmente a gente conseguiu E agora então A gente vai montar A nossa armadilha aqui Cara eu tava Eu quase fiz uma armadilha Muito ruim aqui Que não ia dar certo nunca Mas Finalmente agora a gente conseguiu Só que Achei que ainda não vai ser o suficiente Olha aqui Aqui vai precisar de Uma Duas Três É eu acho que vai dar na verdade Vamos lá A gente precisa colocar aqui então Esses ganchos aqui Da armadilha E agora a gente tem que conectar Eles aqui Eu não sei se Nossa no ar aqui vai dar Boa Conseguimos galera Olha aqui Quando o leak passar aqui Vai ativar E agora tudo que a gente tem que fazer É colocar a nossa dinamite Aqui embaixo E esperar que funcione galera Vamos lá então Tomara que nenhum bicho Passa aqui por baixo Porque senão vai estragar Toda a armadilha E aí nada vai adiantar Mas Agora já tá aqui A TNT Eu só tenho uma Então eu não tenho como Colocar dos dois lados Mas galera Se algum bicho aqui passar O bicho mais conhecido Como o leak Isso aqui tudo vai estourar E a gente vai torcer Pra ele morrer com a explosão né Cara ia ser tão fera Mas galera Então essa aqui vai ser A nossa armadilha Esse foi o episódio de hoje Eu espero que vocês Tenham se divertido aqui E tomara que dê certo Essa aqui Pra gente poder finalmente Alcançar o nosso objetivo né Então galera Não se esqueçam de mandar Esse vídeo também Pros amigos de vocês Pra todo mundo Ficar sabendo da série E também poder começar A acompanhar ela aqui no canal Então não se esqueçam Do like também De se inscrever Pra vocês não perderem Então Até o próximo episódio Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau